Quando é rotina, melhor confundir Virou certeza em baralhar O que está morno deve esquentar Se tá sem graça, que tal rir Sentir Lefar Curtir Besteira é ter que ser perfeito Se o papo é chato, vamos gargalhar O que é pesado e divertido Está à mesa, vamos nos servir O que está pronto bagunçar E amar Sorrir Dançar Ousar Dar cambalhotas Loucas Tortas É sensato, exato, é Ponha pra correr Ponha pra correr Faça errado Aperte o pé Saiba se perder Quando é rotina, melhor confundir Virou certeza em baralhar O que está morno deve esquentar Se está sem graça, que tal rir Se está sem graça, que tal rir Sentir Blefar Curtir Besteira Besteira é ter que ser perfeito Se o papo é chato, vamos gargalhar Se o papo é chato, vamos gargalhar O que é pesado e divertir Está à mesa, vamos nos servir O que está pronto bagunçar E amar Sorrir Dançar Ousar Dar cambalhotas Loucas Tortas É sensato, exato, é Ponha pra correr Faça errado Aperte o pé Saiba se perder É sensato, exato, é Ponha pra correr Faça errado Aperte o pé Saiba se perder É sensato, exato, é Ponha pra correr Faça errado Faça Aperte Aperte Saiba Perder Aperte 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 O que é isso?